Tem muita gente que não acredita no paranormal, porém como explicar várias gravações ao redor do mundo que provam o contrário. Onde quer que haja uma câmera, vai ter um registro de um fantasma ou algo do além. Conheça hoje os fenômenos sobrenaturais capturados em câmera. Roda a vinheta! E mano, se você não quer que um espírito apareça atrás de você agora mesmo, e já deixe seu like pra dar uma força. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais gente, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Um garoto estava brincando sozinho quando ocorreu algo assustador. O momento foi registrado por uma câmera de segurança interna. O homem que postou o vídeo disse que nessa noite sua mãe cuidava do seu único sobrinho. O estranho é que a criança falava que estava brincando com seu amigo. Como nessa idade é comum ter uma imaginação fértil, né? Ninguém deu bola. Até verem essas gravações. O sobrinho do homem parece que está se divertindo sozinho. Porém, pouco tempo depois podemos ver outro garoto. Ué, como assim? Os familiares não puderam acreditar. Não havia outra criança na casa. Então de onde esse menino surgiu? O tal colega poderia ser um espírito de outro mundo? Se você tem filho, cuidado com os supostos amigos imaginários. Pois talvez eles não estejam apenas na cabeça deles. Imóveis são locais que realmente conseguem guardar muitas energias, principalmente de espíritos que são apegados aos seus bens materiais ou simplesmente não aceitam que já partiram. E isso aconteceu nessa casa que, por sua vez, estava sendo vendida por um valor muito abaixo do mercado. Por motivo, o antigo dono do local havia batido as botas no seu banheiro alguns meses atrás, de forma bastante misteriosa. Aparentemente, uma doença o acometeu, mas ninguém quis revelar exatamente o que ocorreu com ele. Quatro meses após a mudança dos novos moradores, coisas estranhas simplesmente começaram a acontecer, como portas se abrindo e fechando sozinho, batidas constantes, e ao completar nove meses de mudança, vem uma das piores partes, as lamentações desesperadoras. Conforme a situação vai piorando, o rapaz que ficou com o imóvel comprou equipamentos de vídeos para tentar registrar o momento e provar que não estava ficando louco. Em uma das noites em que os lamentos podem ser ouvidos, ele decide jogar água quente de onde o som estava vindo. Nesse exato instante, o choro se torna mais forte, como se a coisa realmente tivesse sido atingida pelo líquido fervente. Mas, como podemos observar, não tinha ninguém ali. Bom, pelo menos não de carne e osso, né? Após ser escaldado, o ser que fazia o barulho assustador simplesmente foi embora. Imagine morar nesse lugar. Pagar mais barato em um caso como esse não vale a pena. Alguns amigos foram fazer compras em um mercado popular nos Estados Unidos, e quando estavam saindo até o local, viram uma mulher realmente estranha do outro lado da rua, e por isso resolveram ficar dentro do veículo, pois ela parecia ser bem ameaçadora. A senhora ficou parada próxima a eles. Ela possuía uma aparência verdadeiramente estranha, com os olhos totalmente escuros como a noite, e olhava fixamente em direção ao automóvel. Ela dizia palavras impossíveis de entender, como se estivesse lançando uma maldição nos jovens, ou quem sabe falando outra língua desconhecida. O grupo ficou morrendo de medo, e após um tempo fizeram a escolha certa, saindo de lá de perto. Se foi uma maldição, nunca saberemos, pois um dos jovens que postou o vídeo não subiu mais nada na sua conta do TikTok. Um caça-fantasma da Jordânia, chamado Ahmad Said, foi investigar uma residência. Um pai contatou Ahmad, depois que viu uma aparição de um menino fantasma na sua casa. O espírito se divertia com os brinquedos da sua filha, e às vezes gritava tendo momentos de raiva. O cara já estava desesperado, pois achava que não era seguro viver na sua residência. O investigador paranormal foi até o lugar à noite, que era o horário que a aparição se manifestava. Ele colocou seu celular na mesa, gravando ao vivo pelo aplicativo Snapchat, para suas centenas de seguidores. Porém, o que ele não viu, é que o tal garotinho do capiroto, aparece no quarto em que a câmera está apontada. Os seus seguidores dizem que algo estranho apareceu. Ele vai lá verificar dizendo que não tinha ninguém. E mais uma vez, o Gasparzinho surge bem ao seu lado. Quando vai retirar o seu celular, veio a surpresa. Pela tela, ele consegue ver o fantasma que atormentava a vida do pai e da sua filha. Rapidamente, ele entra no quarto, porém não havia ninguém lá dentro. Será que a Ahmad captou um fantasma real? Qual a explicação para essas imagens? Se você já assistiu o filme Ite a Coisa, certamente deve ter um pequeno medo de passar perto de bueiros. Afinal, ninguém nunca sabe quando a perna vai acabar sendo puxada por um palhaço do capiroto. Porém, parece que existem outras criaturas assustadoras que vivem por lá. Um rapaz estava andando tranquilamente perto de onde morava, quando viu uma cena digna de The Walking Dead. Várias mãos surgindo entre as grades de um esgoto. Se prestar atenção, não parecem ser humanas. São finas demais, como se fossem de animais. O menino não quis chegar mais perto para verificar. Mas o que acha que poderia ser isso, mano? Ratos gigantes que vivem no esgoto? Igual o Mestre Splinter? Demônios que vieram buscar nossa alma? Eu não faço ideia. Se eu fosse esse rapaz, nem parava para gravar e já saía correndo. Objetos surgindo milagrosamente do chão não é uma coisa que vemos todo dia, né? Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança e podemos observar o exato momento em que um cone surge em um estacionamento. No início do vídeo, podemos ver que não existe nada naquele local específico. A gravação continua tranquilamente, um carro vem subindo e passa por ali, quando de repente um cone aparece do nada. Que diabo é isso? A cena chamou a atenção dos seguranças que gravaram o momento do celular de um deles através do monitor. E mesmo vendo muitas vezes, não puderam achar uma explicação. Pois, se o objeto estivesse ali, era para ter batido no automóvel, né? É como se tivesse se materializado. Um fantasma que brinca de flandelinha, uma falha na Matrix. Acho que talvez nunca saberemos. Você sabia que apenas 5% dos oceanos são explorados pela humanidade? Mano, imagina quantas criaturas incríveis e talvez assustadoras existem e nem conhecemos. E de vez em quando, uns seres nunca vistos acabam ouvindo dar um rolê aqui na superfície. Uma dupla de pescadores retornava depois de um dia agitado, quando perceberam uma criatura estranha perseguindo a sua lancha. Ao direcionarem a luz, viram um ser completamente negro e com os olhos brilhantes, que se assemelha muito a uma cobra gigantesca. Porém, eu nunca ouvi falar de uma serpente marinha tão grande. Apesar de não parecer nada com um, um animal misterioso se movia da mesma forma que um golfinho. Os dois homens realmente ficaram apavorados e trataram de acelerar a embarcação para não deixar a criatura alcançá-los. Pois vai ver, ela os estava seguindo porque queria experimentar uma deliciosa carne humana. Alguns acham que os anjos caminham entre nós. E uma filmagem de agosto de 2018 pode mostrar que isso é verdade. No vídeo, podemos ver uma figura semi-transparente atravessando a rua. O ser surge e logo após some, parecendo ir em direção a uma enorme igreja que fica ao fundo. Um momento bizarro foi gravado por um turista em um ônibus, que percebe que viu algo estranho. Muitos disseram que era um anjo e ele estava indo até o templo, já outros acreditam se tratar de uma assombração. Bom, pra mim tá parecendo aqueles fantasmas do Scooby-Doo, que isso sim. As gerações vão mudando, as séries de televisão também, mas algumas situações estranhas ficam marcadas para sempre. Nessa cena, por exemplo, tirada de um episódio de Drake e Josh, uma série da Nickelodeon que fez muito sucesso alguns anos atrás, os fãs até hoje não tiveram respostas sobre um grande mistério. Durante uma conversa entre os irmãos, conseguimos ver que a cena muda rapidamente. Porém, o que é mais assustador é que ao fundo, vemos uma cabeça bem estranha. Apesar de muitas pessoas acreditarem que se tratava de um boneco, em nenhum dos outros episódios aquele manequim apareceu. Então ele poderia ter sido esquecido do local, ou talvez se tratasse de um fenômeno paranormal. Seja lá o que for, aquela coisa foi retirada do programa depois desse episódio e nunca mais apareceu. A cabeça continua sendo uma grande dúvida. Foi perguntado até do produtor da série, mas ele disse não se lembrar de como aquilo surgiu ali. Caso você queira ver o episódio completo e tirar suas próprias conclusões, o título dele é Futebol da Segunda Temporada, Episódio 4. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac-X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro, que você dá uma força, belezinha. Então é isso, até o próximo vídeo.